Repórter, aqueles que levam a imprensa a sério, honesta e que dão valor a sua profissão. Parabéns pra você, parabéns a todos os repórteres que levam a notícia à sociedade, à cidade, de onde estiver, aonde estiver e aonde vai, pra você. A TV Web Araxá, um abraço pra vocês, companheiros, e voltando ao futebol, Araxá Esporte enfrenta o Memoré amanhã, um jogo duríssimo, mas é um jogo de xadrez do professor Luiz Eduardo contra o professor Wallace Lemos, em parte de Minas. Quem será o melhor estrategista, leva a melhor. O Araxá vai pra ganhar, você pode ter certeza. O professor montou uma equipe, não estava na cabeça dele, não divulgou, fez várias especulações, e a imprensa especulou também, como é o trabalho da imprensa, tem pra saber notícia, tem que correr atrás, né? E o professor escondeu o jogo de todos, mas só amanhã pra saber o time na hora do jogo. O Araxá joga às 20h30, contra o Memoré, vai tentar buscar a vitória, que é importantíssimo. O Araxá vencendo, vai a seis pontos, pega no sábado o Cap e o Berlândia, e aí podemos chegar muito bem perto de uma classificação, vencendo os dois jogos. Vou retornando ao Araxá na próxima outra quarta-feira, contra o Berlaba Esporte. A coisa começa a andar pro lado do Araxá, uma vitória amanhã, já abre as portas pra classificação, pra próxima fase. O Araxá Esporte hoje fez um treinamento popular rachão, uma brincadeira muito animada, um corredor polonês, muito alegre, estão se vestindo muito, mostrando muito a união da equipe, mas amanhã é jogão, na hora de brincar é hoje, amanhã é hora de vencer o Memoré. TV Web Araxá, confira as imagens da TV Web Araxá, repórter Região. Capricha aí, ué. 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 O que é isso? 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 O que é isso?